Bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo de análise técnica do Canal Milhão. Desta vez, vamos falar de fertilizantes Ehringer SA, FH e R3. Trata-se de uma série de vídeos semanais das ações da Ehringer, porque, de fato, a movimentação recente deste ativo na Bolsa de Valores brasileira chamou a atenção do Canal Milhão e chamou a atenção, aliás, de muita gente, hein? A ação FH e R3 fechou o pregão de quinta-feira, encerrando a semana passada 15h49. Está se segurando depois do caicai instaurado na ação de fertilizantes Ehringer, aliás, uma das principais empresas do segmento de fertilizantes do Brasil, se não for a principal, hein? Então tem muito dinheiro na ação FH e R3, e nós, a partir de agora, queremos saber muito mais além da queda, é sinal de entrada para faturarmos no swing trade. Será que chegou a hora de entrar em FH e R3 porque está barata? Fique até o final do vídeo que iremos emitir a nossa opinião técnica a respeito. Vou aproveitar o início desse vídeo, galera, para convidar vocês a estarem presentes conosco na 21ª turma do curso de análise técnica do Canal Milhão, psicologia de mercado, psicologia das massas, indicadores técnicos e análise gráfica. São os assuntos principais abordados no curso. Entre em contato conosco pelo WhatsApp que está aparecendo na tela. Não perca esta oportunidade, meu amigo e minha amiga do Canal Milhão. Bora para o vídeo, então, galera do Milhão! Fala, meus amigos, bem-vindos ao Canal Milhão. Vamos fazer uma análise de fertilizantes Ehringer SA para os amigos que ainda estão posicionados nesse papel. Falo ainda porque teve aquele caicai geral, né? Mas mesmo os posicionados, apesar do caicai, ainda estão faturando muito nesse papel FHER3, hein? Foi a bola da vez ou está sendo a bola da vez, hein? Bom, galera, aqui não tem muitas novidades. Frente ao último vídeo que subimos a respeito da ação de fertilizantes Ehringer, quem está mandando aqui, eu diria para vocês que ainda esta mínima do dia 15 de junho, no valor de R$ 14,70, tá? Que seria um possível drive de venda? Poderia sim. Preço está se segurando em cima de R$ 14,70. Fechou o pregão de quinta-feira passada, R$ 15,49. Mas ainda não formou o fundo que nós estamos esperando no sentido de possibilidade de valorização, de retomada de valorização dos preços da ação FHER3, fertilizantes Ehringer. Estamos de olho no swing trade nessa ação, é claro que sim. Na porção intermediária nós temos o indicador OBV, o saldo de volume, que está bem congruente com a movimentação atual dos preços. E mais para baixo nós temos o índice de força relativa, que também está comportado e neutro por enquanto, não tem sinal de entrada, sinal de nova entrada para os amigos que querem pegar e surfar a onda em FHER3. Tem que esperar esta linha vermelha entrar aqui e tocar o limite de 30 do IFR. Será que isso vai acontecer, hein, galera? Bom, se não acontecer, nós vamos utilizar outros indicadores técnicos para olhar o momento principalmente de FHER3 no curto prazo, que é o nosso verdadeiro interesse. É isso que nos motiva toda semana a estar de olho nesta ação para uma eventual entrada, hein? Vamos então para momentum de 10 períodos e depois MACD e estocástico na ação FHER3. Vejam só, amigos do Canal Milhão, FHER3 e o indicador Momentum, tá? Momentum recuperou, mas por enquanto não tem sinal de nova entrada para quem quer entrar em fertilizantes Ehringer SA FHER3. Aguardemos, então, por enquanto está um pouco distante do limite da linha vermelha, então tem que esperar, de fato, ele cruzar de baixo para cima a linha vermelha. E é claro que a gente vai olhar daí também a movimentação gráfica, que é um tanto quanto interessante, né? Aliás, por falar em movimentação gráfica, não podemos esquecer que no candle de quinta-feira foi uma estrela, hein? Então, um candle bem de equilíbrio, isso é um tanto quanto interessante. Candles de equilíbrio podem, sim, antecipar movimentação de lateralização do papel antes de nova subida, hein? Agora a gente vai em MACD. E, meus amigos, hein? Aqui tem sinal de entrada antecipado e não é de hoje, hein? No dia 25 de junho, o indicador MACD, através do histograma, já mandou sinal antecipado de entrada nas ações de fertilizantes Ehringer. Quem entrou por ele está momentaneamente perdendo um pouco ou até pode ter estopado, se, de fato, essa pessoa utilizou algum critério para stop loss. Talvez sim, talvez não. Aí é questão de perfil de cada um dos investidores. Mas o fato é que tem sinal de entrada e ele vem melhorando. A linha azul vem se aproximando da linha vermelha. Quando houver o cruzamento de baixo para cima desta linha azul sobre a linha vermelha, será dado, de fato, sinal de entrada pelo indicador MACD. A gente aqui tem dois tipos de sinais, o antecipado e o sinal MACD. O antecipado já ocorreu há algum tempo. Pelo MACD ainda não estamos aguardando. Vamos para o estocástico para verificar se tem algum sinal de entrada por ele no swing trade. Na tela, então, o estocástico em FHER3, as ações ordinárias de fertilizantes Ehringer SA, dia 11 de julho, não tem sinal de entrada por ele, hein, galera? Linha vermelha apontada para baixo, está se distanciando do limite de 20, então, por enquanto, sem sinal de entrada por ele, mas tem que continuar monitorando dia após dia as ações FHER3, porque não significa que, num futuro próximo, de repente, algum pregão dessa semana ou da semana que vem, não haja o surgimento de um sinal de entrada na ação FHER3. Valeu, galera! Então, inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações, compartilhem o conteúdo do canal 1 Milhão para o seu amigo que cogitou entrar em fertilizantes Ehringer, avisa ele que ainda não é hora de entrada, hein? Vamos pôr as barbas de molho, mas com os olhos bem abertos. Abraço a vocês, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!